E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Daniel Schermont, aqui é o curso de guitarra online. No vídeo de hoje eu quero te levar a conhecer o curso por dentro. E eu quero já te avisar que as matrículas estão abertas. Então, basta seguir o caminho que eu estou falando aqui, que eu vou te mostrar como é que faz o pagamento, tudo isso, como é que acessa o curso, que aí tu vai ter acesso ao curso de guitarra online. Mas antes eu vou mostrar, obviamente, aqui como é que funciona. Enfim, deixa de enrolação, né, Daniel? E vamos entrar no curso. Vamos lá. Bom, gente, vamos lá? Vamos conhecer o curso? É o seguinte, esse aqui é o site do curso, que é cursodeguitarronline.net, tá legal? E aqui estou compartilhando a minha tela. E é o seguinte, aqui tem uma mensagem, onde eu já explico o curso, como é que funciona. Esse aqui é o antigo cenário, né? Aqui já o valor do curso. Aprenda tudo sobre guitarra por apenas 12 vezes de R$37. Quer começar? Basta clicar aqui, ó. Começar agora, ok? Então, dei um zoom aqui. A gente tem um chat aqui também, ó. Então, tu podes entrar aqui, digita o teu nome, tá, 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 e iniciar chat, ó. Ok? Que eu mesmo vou te atender. O curso tem certificado de conclusão de curso. O conteúdo do curso está aqui, ó. Já está tudo na tua cara. Estamos atualmente com 39 módulos, mas esses módulos vão aumentar, tá legal? Vão aumentar bem. Então, tu vai ter muita coisa relevante ainda sobre o estudo da guitarra. E aqui alguns bônus, tá legal? Sobre repertório, pedaços essenciais, capotrate, alavanca, captadores. E aqui, alguns depoimentos de alunos, ex-alunos. E aqui alguns esclarecimentos de dúvidas também, tá legal? Muito simples. O site é muito direto, vai direto ao ponto igual o curso, tá legal? Agora que tu queres começar o curso, só clicar aqui no Comece Agora. Comece agora. Ele vai te levar para o Hotmart. Tu vai digitar o teu nome aqui, o teu e-mail e dá o próximo passo. E aí ele vai te levar para a forma de pagamento, que tu pode pagar em 12 vezes R$37,00, nesses cartões de crédito. Ou a vista no boleto e também tem o PayPal. Tá legal? Muito simples. Indo bem direto ao ponto. Esse é o curso de Guitar Online. Essa aqui é a página principal. Vou fechar essa página. Vamos aqui, ó. Aqui, ó, é o... Quando tu fazes a tua inscrição, tu já vai entrar diretamente no... Tu vai receber no teu e-mail o link para entrar no curso, tá legal? Que é esse aqui, curso de Guitar Online.net barra membros. Então aqui eu já vou preencher, tá automático. Vai entrar, fazer o login no curso. Fizemos o login no curso, tem o início, que é a página principal. Vai cair aqui mesmo, novamente. Aqui os módulos, ó, divididos. Tudo bonitinho. Os bônus também divididos. O certificado. Vamos ver como é que está o certificado, ó. Então tu vai ter a certificação. Então tá aqui, ó, certificado de conclusão. Muito legal, pode imprimir. Muito interessante. Pra quem gosta. Aqui tem uma área de comentários. Tem uma ferramenta do próprio Facebook, ó. Tem vários comentarizinhos aqui. E aqui é a área de sair. Vamos ver o módulo? Um dos módulos? Então, por exemplo, vamos pegar o módulo 2, ó. O módulo 2, ele vai falar do que o iniciante precisa. Então é muito simples. Clicou aqui no play, ó. E aí aqui tem o módulo, a duração da aula, o conteúdo. E aqui clica no próximo módulo. Se quiser deixar um comentário, vem aqui embaixo. E aí, ó, vamos ver um pouquinho. Bom, gente. O que que o iniciante precisa ter agora nesses primeiros passos? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Vamos passar aqui. Palhetinha, tá? Essa aqui com o logotipo e dar pra todos. Vamos lá pra frente aqui, ó. Eu tô mostrando exatamente tudinho que precisa. Às vezes a pessoa tá em dúvida do que comprar, do que ter pra estudar. É um pouco mais caro. Até cabo. Tá repetindo de ouro e tudo mais, né? Ó, agora vamos partir pro módulo 12. Que a gente tem aqui, ó. É o... É um final, digamos assim, de ciclo. Esse módulo 12. O ciclo pra quem é bem iniciante. Mesmo em que é mini, ó. Então são algumas sequências musicais, ó. Esse aqui é um módulo, um curso pra iniciar. Ó lá. Isso aqui é bem pra iniciante. Então vamos partir agora, por exemplo, pro módulo... Vamos pegar o módulo 16 aqui. Que já é pra quem... Ó, sequências musicais com pestanas e batidas. Muito interessante. Pra desenvolver. Troca de acorde. Ó, vou passar aqui um pouquinho. Vamos lá. E o legal... Pronto, ó. Sustenido. E si. E o mi maior. Vamos tocar com a batida do esferminho de novo, né? Um, dois, três, quatro. Mi maior. Nossa, é que é maior. Isso. Dá pra aumentar, ó. Olha que legal. Só o sinal. É isso aí, gente. Esse é o curso de guitarra online. Muito prático. Indo muito direto ao assunto. Ele não tem frescura. Ele resolve a parada. E o melhor, tem o suporte. Como vocês viram. Que eu mostrei pra vocês como funciona o suporte ali. Com vídeos, mensagens, áudios, enfim. E é isso aí, gente. Seja muito bem-vindo aqui ao canal, obviamente. Mas eu te espero realmente no curso de guitarra online. As matrículas estão abertas. Preço super acessível. Muito legal pra quem realmente tá querendo aprender. E quer se desenvolver e crescer no meio musical. E, inclusive, se tornar um professor de música. Se quiser, porque esse conteúdo aqui te prepara pra ser um ótimo professor de música. Um grande músico também. Enfim, é isso aí, gente. Um abraço e te aguardo no curso. As matrículas estão abertas.